Olá, crianças! Tudo bem? Boa tarde para vocês! Vamos começar mais uma tarde juntinhos por aqui? Então, bora comigo! Peguem aí a apostil de vocês na matemática, páginas 49 a 52. Não se esqueçam de colocar a data de hoje, ok, crianças? Então, antes de nós começarmos, vamos recordar aqui. Toda essa recordação, essa revisão que a Tia André tem feito no início das nossas videoaulas de semana, já estamos fazendo uma revisão breve para as nossas avaliações, ok, pessoal? Então, bora comigo! Observe o material dourado a seguir. Nós já aprendemos que o cubinho, ele representa uma unidade, não é mesmo? A barra, que é a barrinha que a gente fala, representa uma dezena ou dez unidades, não é mesmo? Se eu pegar uma barrinha e trocar por dez cubinhos, eu vou ter dez unidades. E se eu pegar dez cubinhos e trocar por uma barrinha, eu vou ter uma dezena, não é mesmo? E a placa, que representa uma centena ou dez dezenas ou ainda cem unidades. Eu tenho a placa, mas se eu precisar trocar essa placa por dez dezenas, que são as barrinhas, eu posso, não posso? E se eu ainda precisar de trocar as dez dezenas por cem cubinhos, cem unidades, eu também posso, não posso? Então, olha que bacana! Sabe por que a gente pode fazer isso aí? Porque quando nós formos fazer a continha de subtração, a gente vai precisar fazer essa troca. Tá bom, pessoal? Então, agora que nós já revisamos um pouquinho sobre o cubinho, a barrinha e a placa, vamos prosseguir aqui com os nossos estudos de matemática. Dois, Márcia fez cinquenta brigadeiros de cada cor para o aniversário de sua neta e arrumou-os em uma caixa. Letra A, quantos brigadeiros ela colocou em cada fileira? Aí você vai contar, ó, só pegar a primeira fileira, contar quantos tem, porque, ó, as outras fileiras estão todas com a mesma quantidade. Então, você vai vir aqui, contar e responder pra mim, lembrando de fazer respostas completas, não vai apenas colocar a quantidade e início de frase, letra maiúscula e final de frase, ponto final, tá bom? Então, B, quantas dezenas de brigadeiros de cada cor ela fez? Quantas dezenas de brigadeiros de chocolate preto ela fez? Quantas dezenas de brigadeiros de chocolate branco ela fez? Você vai colocar aqui pra mim, ó, tá? Ela fez tantas dezenas de brigadeiros de cada cor, tá bom? Ou ela fez tantas dezenas de brigadeiros de chocolate preto e tantas dezenas de brigadeiros de chocolate branco. Ah, tia André, mas não vai caber a minha letra aqui, não. Não tem problema, pode fazer aqui embaixo, diminui um pouquinho a letra, ou elabora a frase de uma outra forma. Tia André só está dando um exemplo, tá bom? Letra C, quantos brigadeiros ela fez ao todo? Aí agora você vai responder, ela fez ao todo tantos brigadeiros. Lembrando do início de frase, letra maiúscula e o final de frase, ponto final. D, quantas dezenas de brigadeiros Márcia fez no total? Márcia fez uma centena de brigadeiros, não é mesmo? Então, dez dezenas corresponde a uma centena de brigadeiros. Eu vou juntar as dez barrinhas, as dez dezenas e trocar por uma placa, que corresponde a uma centena. Não é assim que a gente faz quando junta dez cubinhos? Eu não junto esses dez cubinhos e não troco por uma barrinha, que representa uma dezena? Então, quando eu junto dez barrinhas, vão dar dez dezenas, eu junto elas e troco por uma placa que representa cem. Com o material dourado, podemos representar uma centena por uma placa formada por dez barrinhas. É como se nós pegássemos, olha aqui, dez barrinhas, dez dezenas e juntasse tudo para formar a placa que corresponde a uma centena. Ó, como se eu juntasse cem unidades, ou seja, cem cubinhos, trocasse por dez dezenas e trocasse por uma centena. Então, cubinhos, barrinhas e placa, tá bom? Três. Este quadro deveria ter a sequência numérica de um até cem. Mas estão faltando alguns números. Complete-os antes de continuar a atividade. Então, você vai vir aqui, ó, e aonde estiver faltando os números, você vai completar até o final. Não vai parar aqui não, presta atenção, ó. Chegou aqui, completou, parou não. Tá vendo essa linha de baixo aqui? Você vai fazer, completar ela até chegar aqui, ó. Depois dos cem. Qual que vai vir aqui, ó? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Não é duzentos não, tá, pessoal? Presta atenção aí, ó. Ó, letra A. Pinte os números que têm o mesmo algarismo nas dezenas e nas unidades. Então, você vai pintar os mesmos números que têm os mesmos algarismos nas dezenas e nas unidades. Ó, vou dar o primeiro exemplo, ó. 11, ele tem 1 na unidade e 1 na dezena. E depois, qual que é o outro número que tem o mesmo número na unidade na dezena? E assim, sucessivamente, você vai fazer. B. Há vários números no quadro que têm 9 dezenas. Escreva-os. Você vai escrevê-los aqui, tá, ó. Nesse espaço aqui em branco, debaixo da letrinha B, tá bom? Pode ir ao esquerdo e ir escrevendo até o final, até o cantinho direito. Não precisa fazer números grandes, capricha na escrita, no traçado do número. Faça um número bem bonito, bem caprichado, tá bom? Então, todos os números que têm 9 na dezena, vou escrever. Qual desses números tem 9 na dezena aqui, tá bom? Muito fácil, né, pessoal? C. Qual é o maior número do quadro que tem apenas 2 algarismos? Ó, presta atenção, hein? Não é o maior número do quadro todo, e sim o maior número do quadro que tem apenas 2 algarismos. D. Veja que há uma linha em branco no quadro. Podemos continuar a sequência com os números que vêm depois de 100. O primeiro deles tem uma centena e uma unidade. Escrevemos 100 e 1. E lemos 100 e 1. Ó, 1 na unidade, 0 na dezena e 1 na centena. Quando a gente não tem nada na dezena, a gente representa pelo zero. Aí forma o cento e 1, tá bom, pessoal? Como serão os outros? Converse com seus colegas e seu professor e escreva-os na linha em branco. A tia Andréia já falou aqui pra vocês anteriormente, não é? 100, cento e 1. Aí você vai seguir a mesma sequência daqui, ó, dos números, ó. Cento e 2, cento e 3 e assim até chegar aqui, tá bom? Então, 4, em cada linha deste quadro, deve haver três números que vêm um logo após o outro. Um deles está escrito. Escreva os outros que faltam. Aí é com vocês, tá bom? Vocês vão completar aí, escrever, tá muito fácil. A tia Andréia não pode ficar dando dicas assim, senão fica moleza, moleza, não é mesmo? E é isso aí, ó. Só vocês completarem aqui, tá bom? Que vocês vão descobrir. E depois, pede a mamãe pra aproximar o celular no QR Code, que vai aparecer uma atividade pra você fazer, que chama Numerando Casas. Parecido com esse aí da coxilha, tá? Vai aparecer um quadradinho verde, pedindo que você digite aqui, ó, o número que vem no quadradinho verde, dá o ok pra ir pra próximo nível, pra próxima fase, tá bom? Muito legal esse joguinho. Vale a pena fazer pra estar treinando aí. É como se fosse uma revisão, um estudo a mais pras nossas avaliações, tá joia? Três. Escreva com algarismos os números que estão representados com as figuras do material dourado. Algarismos, gente, quer dizer que não é pra escrever com palavras e sim com números, tá bom? Então, depois anote no quadro a quantidade de centenas, representado pela letra C maiúscula, de dezenas, representado pela letra D maiúsculo, e de unidades, representado pela letra U maiúscula de cada um. Ou seja, este quadro que vocês estão vendo aqui, ele tem um nome, ele chama quadro posicional. Posicional. Posicional por quê? Você posiciona a unidade, a dezena e a centena de um determinado número, tá bom? Então, vamos lá. Quantas barrinhas nós temos aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A gente sabe que uma barrinha representa uma dezena, não é? Então, se eu tenho seis barrinhas, são quantas dezenas? Seis. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quantos cubinhos? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, a gente vai colocar os cinco, os cinco das unidades, e os seis das unidades. Vamos representar aqui no quadro posicional, que é também conhecido pela sigla QP. Q de quadro, P de posicional, tá bom? Então, vamos lá. Quantas unidades temos representadas aqui? Cinco. Então, você vai pôr o número cinco aqui. Quantas dezenas? Seis. Então, vai pôr o número seis ao D de dezena. De unidade, D de dezena. E assim, você vai fazer outros. Eu tinha Andréia, não? Vai lá, passo. Lembrando de quando aparecer essa peça do material dourado, a centena, tá bom? A barrinha, que representa a dezena, e o cubinho, que representa a unidade. Então, tá fácil, fácil aí, pra vocês estarem fazendo. É possível? Página 52, ó. Há coisas que temos certeza de que vão acontecer. E outras, sabemos que estão vivas. E elas, que não vão ter ou menos na mão. Mas, a afirmação que você considera correta. Lembrando, Nicole está abrindo a porta de casa. Vai comprar a sua mão sentada no chão. Isso vai acontecer e não vai acontecer? Ou pode ser que aconteça? Aí. De acordo com a imagem, ó. A imagem está mostrando isso? A imagem da moçã da moçãzinha sentada? Então, isso vai acontecer, não vai acontecer? Ou pode ser que aconteça? Apenas uma alternativa correta. A, B. João vai comprar um picolé de abacaxi. Olha só. Isso vai acontecer? Isso não vai acontecer? Ou pode ser que aconteça? Vai comprar um picolé de abacaxi. Ele quer o anúncio picolé. Seu vó, de coco, de mão e de mão. Tem aqui o picolé de abacaxi. Então, vai acontecer, não vai acontecer. Pode ser que aconteça. Presta atenção na imagem. C. Marcela vai comprar dois gibis. Isso vai acontecer? Isso não vai acontecer? Ou pode ser que aconteça? Vamos analisar a imagem, ó. Ela foi em uma o quê? Em um jornaleiro, não é? E o jornaleiro vende de tudo. O jornaleiro vende de um jornal. O jornaleiro vende de um jornal. O jornal vai comprar gibis. Mas, eu não vou dizer que aconteça. Olha só. Analisem aqui de transporção. O jornal é o gibis. Comércio, 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 lojas, escolas, coveterias, churras, shoppings. Temos o bairro industrial. As fábricas, o predomínio maior e fazê-los. E temos também um bairro. Onde cada coisa tem casas, comércio e intusmeiro. Agora que nós vamos, revisamos aí, né? Os tipos de bairro. As situações relacionadas ao nosso aprendizado. Oi. Forma de retos. Dizem que, algum ou outro, vocês estiverem no short, post, corte. Ou, apresenta, desenhar. A gente vai ter escritas nos quadros. Antes de lá, vamos ver aqui, ó. Os dados apresentam temas e crianças. Principalmente, a gente expõe. Então, peguem o texto aqui. Isso que ela deve dar. Mas, que eu quero ser de um lugar. É, tem tantas alianças, com algumas diferenças. Principalmente, o que acontece nas formas e intusões. Então. A imagem, você tem a colagem. Ou mesmo, está falando de um prionamento essencial. Ou, se tem mais as, com as, com as, com as, com as, com as, com os olhos. E eleiza o que tem aí. É, pois você tem a imagem joia. Ou tem uma imagem parecida. Quando você repare colar. Tá bom? A imagem, você é um lugar de comerciais, de lojas, de colácea, do alcanço. Então, a maioria dos colores, ônibus. Pessoas canadas. Entre outros. Aí você vai desenhar a barra dos cabelos ou você vai botar a imagem em troca que a gente precisa, tá bom? A cor da paisagem, você finaliza a escolha respondente de cada uma. Então aqui são os, e aqui a gente tem a que representa a imagem 1 de 2. Você vai de 1 de 2 lá, o predomínio de 1. A gente vê isso. Pode observar na paisagem 1 ou na 2. A gente vê isso. Parece ser aumentada a grande circulação de pessoas. E veículos. Parece a paisagem onde você mora. Lembra o lugar onde você mora. Parece a paisagem onde fica a sua escola. É um bairro predominantemente comercial, ou seja, onde tem muito mais comércio do que casa. É um bairro predominantemente residencial, ou seja, tem muito mais casas do que comércio. Então você vai ver onde você acha que está de acordo com a paisagem 1 ou 2. Tá bom? Sempre lembrando de voltar aqui e olha a imagem que desenhou ou que você ouve. Tá jóia? Já é uma atividade que é a página 78 e a data de entrega é a de 8. que você me viu com carinho e o que é não se esqueça que não é no WhatsApp que é tem que colocar o nome aí na sua 60 70 pra Tia André saber de quem que é. 10. Observe as paisagens a seguir. A primeira paisagem aí é o que? Residencial. A gente vê só prédios e a segunda imagem porque um bairro que tem fábricas e de residência. Olha aí tem prédio? Não tem que para essa fábrica dela. Pinte aqui industrial. Então vocês vão pintar vocês vão colorir a imagem o que? Dois e a cor cinza porque a massa de poluição representando uma vamos colorir tudo de acordo. quais elementos que este bairro é industrial? O que a Tia André acabou de falar. Não tem predomínio de casas não tem residências tem outras coisas mais que vocês aí observarem e achar que deve colocar. Vamos fazer essa resposta pra mim com início de frase letra maiúscula final de frase ponto final e resposta completa tá bom pessoal? Página 69 Transformação das paisagens O bairro onde você mora passou por transformações ao longo do tempo não é isso que nós aprendemos não é isso que eu tinha breve falando em todas as nossas aulas de geografia que com o passar dos anos com o passar do tempo o bairro a cidade a paisagem ela foi transformada e quem é que transforma essa paisagem? Quem que é o maior responsável por essa transformação? Somos quem? Nós os seres humanos não é mesmo? Então vamos lá 11 Eliminem as letras J E Descubra qual é o principal agente da paisagem do bairro onde você mora Ótimo Cadê o adiclin? Tá facinho Você vai vir aqui e vai cortar a letra J E Aí você vai conseguir formar qual que é e descobrir qual é o agente transformando a paisagem onde você mora da paisagem da cidade onde você mora Enfim Dos lugares Ó A tia Andréia tá cortando ó No caderno de vocês Tá bom? No caderno de atividades As letrinhas que vocês vão ver e vão descobrir que estão aí Tá bom pessoal? 12 Converse com o progresso sobre os motivos que levam esse agente a transformar as paisagens dos bairros E em seguida registra as conclusões a que chegaram Então nós aí tenho certeza que vocês já descobriram aí que o grande agente transformador da paisagem de um bairro ou de uma cidade de um determinado lugar somos nós seres humanos não é mesmo? E por que que a gente faz isso? Pra atender algumas dessas como por exemplo abrir rua pra que a gente possa ter acesso a outro bairro construir as moradias que é o lugar onde a gente ir embora ter um lugar pra voltar construção de lojas para as nossas pessoais pra gente adquirir conhecimento o casamento das calçadas pra que a gente possa andar de forma mais segura da frente da nossa casa da rua fazendo pracinhas colocando parquinhos para as crianças possam se divertir não é mesmo? Vários outros fatores aí Então você depois faça necessariamente o que a Tia Andréa disse que a Tia Andréa tá aqui trocando uma ideia dando alguns exemplos e é isso agora ainda na página 69 tem a página 13 que eu quero muita atenção de vocês aqui e eu quero que essa atividade ela seja realizada com muito capricho bom pessoal observe a paisagem natural abaixo olha só é uma paisagem que não tem interferência do ser humano ela é natural não é mesmo? não tem nenhum nenhum aí agente cultural nada nada feito pelo homem não é mesmo? tem árvores um campo um gramado um lago uma montanha o ar desse lugar é puro porque é natural ainda não teve intervenção humana não teve medo tem nada de paisagem cultural aí imagine que para atender as suas necessidades o ser humano precisou intervir neste espaço precisou construir neste espaço é próximo de uma cidade esse lugar vamos pensar assim dá para se formar mais um bairro para atender a necessidade de pessoas que ainda não tem lugar para morar e ainda precisa de construir o seu próprio comércio ter um lugar de lazer então vamos lá desenhe sobre a imagem o que você acha que o ser humano modificaria você acha que o ser humano pode fazer uma escola prédios casas quadras clubes ferias você vai mas tem que fazer o desenho funcionar todo o seu pensamento porque essas três páginas vão valer três pontinhos olha aqui então façam de tudo bom a gente vai dar a atividade de hoje indicando as situações na paisagem que foram acontecendo então olha aí temos quatro imagens vocês vão enumerá-las de um a quatro seguindo a sequência de como era antes até chegar nos dias atuais ó aqui a gente tem praticamente uma cidade formada com prédios casas viadutos carros cidade asfaltada pavimentada rua pra lá rua pra cá aqui a gente tem o que? um lugar que predomina mais paisagem natural então uma dica você pra poder enumerar começar pelo número um você vai pegar a paisagem que tem menos interferência do ser humano menos elemento cultural possível aí depois você vai vendo a medida do que foi aumentando a transformação você vai enumerando que era uma paisagem mais natural depois virou uma comunidade com algumas casinhas depois virou um bairro aqui a era alimentada ela era asfaltada ela era de chão de terra batida aí depois ó depois a cidade em si ó tá bom falta a faixa de ó é é realizar Obrigada.